Ele é exaltado Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam Seu santo nome Ele é exaltado O rei é exaltado Nos céus Ele é exaltado O rei é exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Terra e céus Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado O rei é exaltado Nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam Glorificam Seu santo Ele é exaltado O rei é exaltado Nos céus Ele é exaltado Ele é exaltado O rei é exaltado nos céus